. 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 Find a console and hook me up to it. I bet I can do something about this. Perfect. Just give me a moment to look around. There's barely any power running through this. Ta-da! More nasties. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, I can't go. Eu vou gravar uma barraca Eu vou gravar um bar de lente, 3 em top de margem 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 Esse aqui lançou só pra galera não ficar esperando, sabe? Essa é ae Esses filthos wire chutes são todas as coisas Eu odeio eles E parece que os locais locais estão set up shop Puxa lá e me encontrei uma consola para conectar Para encontrar o que está acontecendo E me matar um bumbum enquanto está indo O que é? Não tem que ver. Ele está no estarei. Ele está no estarei. Ele está no estarei. Ele está no estarei. Não tem nada. Eu não esqueci o que divertia explorar novos sistemas pode ser. Então, no entanto, é o complexo de Stingray. E, além disso, é o complexo de Bot. A fábrica de Bot factory. É uma camada bem direta. Eu deveria ser capaz de nos passar todos os jogos. Você pode nos passar todos os estareis. de suspensos de defesa de plantas. Certo! Caralho! O que é isso? Ah, eu acho que eu faço isso. Eu acho que eu faço isso. E aí 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 Tá vendo a minha tela? Aqui, ó. Vai dar choque. Tem um choque. Se você for esperto, é só você tirar também. Aí você tem que tirar pontos bichos, velho. Vamos aqui, ó. Vamos ver. Caramba, agora tá bom divertir o lugar. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um outro porta abrindo. Talvez ela abrirá se você dar um bom pulo. Ó. 60 fpads. Fpads é um pouco mais melhor. Quanto menos, melhor. Aí eu coloco o travo. Tá com 60. 60 rodas de boa. Isso. Pessoal também. É o primeiro. É. 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 Que coincidência do poder. Até agora. É. É. Deixe-me apagá-lo. É. 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 . 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 O que é isso? o que é o que é o o o o o Não, 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 não. Ah, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não tem mais um cara. Um abraço. A gente não tem mais um cara. Se você não tem mais um cara, você não tem mais um cara. Más de novo. Você não tem mais um cara. Eu não tenho mais um cara. Me dá um cara. Agora você não está demora muito igual Oh, for something so early, they should not repeat that. This is the entrance to the Stingray Facility. Could you get me access to that gate console? I meant that rhetorically. I mean, you need to. We've got a problem. The security system's being all fighty and feisty, so... I'm going to kill you. Oh, sorry. I'll work on opening the door. You do with the turrets. What is it? I'm out. No more. Ouch! Yeah! Hey, people. I'm out of the turrets. I'm out of the turrets. I'm out of the turrets. I'll get you stomach to open. Hopefully. Hey, kids. How's it going down there? Having fun? mitter-tale-tale. Putting things on track with the whole robot army plan? I'll get you back. That's sweet. I'll see you soon. Come on here, come on here. You're handsome. Leper C1 Leper C1 Está nada a gente cuidar mais iná! Está no Cheio Paz que eu posso ativar, vamos usar para entrar Leper C1 Também foi col heredado por escavos que usaram padros como este para localizar para entrar estão dentro do Concordia Vamos lá no outro lugar, tenta ver o que está falando Que eu sei se tivesse o que— Até偶al eu sei que não via Isso tá... Tô falando uma sentinha. Você tinha braço? Tô falando uma sentinha. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é Money Emок? muitos machos sombretos da voz O que é isso? Eu sou tão bom. Eu vou ser honesto. Eu estou me sentindo bem. Vou cá. Eu não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Eu não estou a ver. ...vão lias e lias. Você sabe o que? Obliteria pessoas é divertida. Vamos fazer isso de novo em algum momento. Olha lá, eu tô com duas armas, eu tenho vezes três. Se eu desequipar, eu perco aqui a habilidade ali. Olha lá. Cadê ela? Quanto mais a arma da Hyper-1 tiver, mais tudo ali sobe. E o óleo que tá amando essa arma, tem meio de três. É doze. É doze. Isso é uma pistolzinha. Sim, eu estou ali. Crap, eu acho que estamos no outro lado da Helios. Crap, parece que o passe-trap split us all up. Não muda a plan, não. Pegue para o Eye of Helios Command Center, fechando a laser, sem desistirá-lo, save a Terra-1 e seja herói como um herói para sempre. Tudo bem? Carta-feira. Chega para o olhar, pane. Terceira bem. Chega R köp O que você está fazendo? 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 É verdade. Ou se está fazendo? O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Zarpadon Ha 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 Tungstina Zarpadon You must have been super popular in high school My god your parents were asshole Tungstina Zarpadon You rather know my brother alive It's not that you have to do it 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 Don't worry Jack will save you They use you as my something drug I'm not able Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Come on now. Don't think I should do that. Ah! 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 Fight, duty! Ah! 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 Estava longe. E... Londe! Ahn! Nunca, nada, nada. Eu pedi de novo já. Eu pedi de novo já. Eu pedi de novo ser? Você vai upar daqui a pouco. O outro também é de upar, de um zumbi. Ah, é? É bom, né? Ah, é bom, né? Ah, é bom. Ah, feliz que você conseguiu. Vem me encontrar, mas tenha cuidado, os torques foram fora das caixas. Não, você não pode ainda não. Não, 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 não. por si, fez um monte de coisa muito legal. Ele é um cara suficiente suficiente? ? O asshole... ? ? ? ? ? ? O que é o heró? Ele está aqui! É o real! O que é o heró? 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 Eu acho que eu posso chegar ao Olho de Helios, mas eu preciso de ajuda. O que é o heró? O que é o heró? O que é o heró? Não estou dizendo que você está desculpado, filho. Está bem, é verdade. É bem, desculpa. Quer dizer, não desculpa, quer dizer... Eu vou voltar para o ofício Jack. É hora de arrastar minhas habilidades. É isso aí, só que você tem que fazer esse trem de trocar. De não gastar munição. Você é boa, mas tem que saber usar. E esse aqui? Não, é de baixo. De não acabar bala no pente. Tem que ser quando esse aqui estiver ativo. Esse aqui é ativo só quando você trocar de arma. Aí se você ativa esse aqui, dá 100% de dar. Se for choque, dá choque. Se for ger, dá gelo. Aí você vai pegar a pistolinha, você trocou para a pistolinha e já ativou. Agora, se você tiver só com a pistolinha, você tem que trocar para o raio e trocar a pistola. E para o raio vai dar raio de 100%. Quanto você quer ativo? Você tem 4 pontos nela. Não, esse aqui está com 8 pontos. O que é? O de recarregar rápido? É. Não, mas você carrega 60% mais rápido. Não, com 64% mais rápido. Mais bala, com 40% mais rápido. Vai bem. Coloca esse aqui. Esse aqui é quando mata. Aumenta a velocidade de troca de arma e a velocidade de tiro. Põe esse aí. Até você aprender a usar o outro. Tem esse aqui também, mas esse aqui eu não lembro o que é. O apis tem uma propriedade de encontrar um inimigo próximo ao ser atacado quando isso ocorre. O apis é o escudo. Quando você está assim, se você estiver perto, tem que dar choque nos inimigos. Quando ele estiver perto, sem você fazer nada, ele dá tentando de dar choque. Porque é, pô, um. Foi um dele. Mas tem que começar a usar. Tem que usar as coisas. Aí vai dar choque sozinho. Você viu que agora quando você joga? Eu te mostrei já, né? Olha lá, ó. Que agora é só no bate e volta não. Olha lá, ó. Ele, ó. Esse explosão é choque-fogo. Então vamos fazer isso. Ah! A parte principal também. Vai lá, vai lá no sangue. É só de novo. Olha que a arma liberada. Qual? Esse aí é 12. Esse aqui é 14. Esse é sniper de gelo. Desce. Sniper de gelo. Outra de choque. Sniper de fogo aí. Se quiser usar essa aí de sniper. Pra você ver, é. Pra você ver se você gosta. Nem bate. Eu vou te dar uma também. Use sniper. Ela é boa de longe, sabe? Ela é boa. Outra 12. Esse aí é hiperon. Tem uma hiperon aqui. Uma outra hiperon. Outra 12 hiperon só pra ela. Oh! Est 2001, eu vou te dar uma esperada ali. Não há muito tempo. Beleza. Não há muito tempo. Tem. Não há nada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, wait! Kill those dudes first! Let's... I got it. Tchau! Tchau. Get out of here! Tchau! O que é isso? O que é isso? I'll open the way for you, but be careful Lots of baddies on the other side I'll meet you back at Jack's office Thanks again Thanks again for helping me out with that dumb family stuff See you later, vault hunter Bye-bye You saved Dr. Langwa Great, just rescue the last two scientists and we can get you to the eye laser Freaking beasts everywhere I lost my teddy bear in the lockdown and I lose my mind without it Bring it back to me Be careful, those talks are assholes Those who were a monster I want you to block the whole room and throw some I don't know My baby is a monster Have a great day I don't know My baby's a monster I don't know This is a monster Boa! ж health you scared me hello again Help! brain the aquarium my teddy Bear is on the other side I'll take you to the ogrium section but for real is though please be careful E aí Dr. Torres came up with a lot of advancements in marine biology, pressure resistance, stuff like that. I mean, it's not that sexy, but his stuff sounds like hotcakes on the aquamarine plans. Dr. Torres Dr. Torres challenge down blap blap. Dr. Torres 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 Vamos lá. 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 Ahhhh! Obrigado por trazer meu dedo! Eu me sinto muito menos assustado agora! Eu vou deixar você para a próxima área! Esse menino, ele não consegue, né? 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 Eu vou deixar agora! Obrigado por me salvar! Ele não consegue, né? Isso é o Dr. Longua, Taurus, só escute Dr. Greissner, e nós podemos lutar no arsenal de heliões para você! Então, o que está essa área de espaço para? Esse particular área 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 de armas, exigência, refínio, tudo o tipo de coisas divertidas, os caras sempre fazem os caros grandes, então, nós vamos estar com a criação! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.